5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de 10 já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Tô na maquejada, mas a mente nela Ô maqueiro pra sofrer Chorei na maquejada e eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei A maquejada e eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de 10 já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Tô na maquejada, mas a mente nela Ô maqueiro pra sofrer Chorei, 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 chorei A maquejada e eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei A maquejada e eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Chora, paixão! E vou acertar, essa é a perda! Ao vivo! Dois pra lá, dois pra cá! Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, tá bom? Chama! Vai! Eu moro no paraíso, sou igual Adão e é Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho dela Pra casar com a Gabriela, poucas coisinhas me faltam Tá faltando o palidó, o sapato e a gava Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho dela Muito bom! Legal, hein? Chiqui, 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 chiquota, chiquita, 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 chiquita Segura que a clima tá certo E aí? E aí? Bedeceria da chiquita Che, 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 che E bota a marcha reduzida que não sobe devagar Estamos no meio da ladeira, nós não pode mais roubar Bota pra direita, bota pra esquerda Toma no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não ligue, já sou errado Quem não soube de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra descer As negas endoidando, deixa o grave bater Puxa pra cima, chama na pressão Acerta doido e vai descendo no chão Bota pra adorar, bota pra descer Ao vivo e deixa o grave bater Puxa pra cima, chama na pressão As negas endoidou e vai descendo o rabetão Entra em moda lá A turma de Minas Gerais, aquele abraço A vocês da Bahia Vocês dos quatro cantos do Brasil Um abraço, clica, acerta É pra tocar no clareador E volta a marcha reduzida que não sobe devagar Estamos no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Bota pra direita, bota pra esquerda A turma do meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não ligue, já sou errado Quem não soube de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra descer As negas endoidando, deixa o grave bater Puxa pra cima, chama na pressão Lacerda tá ao vivo e vai descendo E volta pra adorar, bota pra descer As negas endoidando, deixa o grave Baixinho, baixinho, baixinho Isso, legal hein Daqui a pouquinho, vai ganhar um CD Vai ganhar um CD, tá bom Ao vivo e se mexendo Quem não vê Cleito Lacerda não sabe de onde é O teu é ao vivo em Minas Gerais Mulher Vai Lacerda Essa é a pegada Ao vivo Alô meus vaqueiros De toda a região Vai um abraço Cleito Lacerda Regulei outro som Tô afim de moer Quero cair na fá Hoje o que eu quero é beber Quando chega um fim Semana já vi Querendo um lugar pra dançar Quando se fecha uma gata charmosa Já vi de olho querendo laçar Prepare o laço Joga nela e puxa Puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem Dá um treco nela Chama de meu bem Leve ela pra casa e faz Prepare o laço Joga nela e puxa Puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem Dá um treco nela Chama de meu bem Leve ela pra casa e ó Toma Toma Música Desvergulei o meu som Tô afim de moer Quero cair na fá Hoje o que eu quero é beber Quando chega um fim Semana já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico E olho querendo laçar Prepare o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem, dá um trato dela Chama de meu bem, leva ela pra casa e faz Prepare o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem, dá um trato dela Chama de meu bem, leva ela pra casa Chama de meu bem, leva ela pra casa e faz Atualizou papai, bora Olha o sucesso Foi você quem não quis mais, foi você que desistiu De viver essa paixão Não sei onde foi que eu errei O que eu deixei faltar pra tudo se acabar Diz pra mim, diz pra mim o que eu faço pra te ter Volta, se arrepende, vem volta Vem viver com esse amor que eu guardei só pra você Oh baby volta, se arrepende, vem volta Vem viver com esse amor que eu guardei só pra você Só pra você Foi você quem não quis mais, foi você que desistiu De viver com esse amor que eu guardei só pra você Oh baby volta, se arrepende, vem volta Vem viver com esse amor que eu guardei só pra você Só pra você Só pra você Ei, sinta no chicote do cowboy Pra você esquecer esse playboy, bebê O playboy te cantou, o cowboy tu dispensou Deu o coração pra ele, fez pouco do meu amor Não deu uma semana, o playboy te magoou Com sua melhor amiga, ele tá fazendo amor Tá, 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 apaixonadinha Sofrendo pelo playboy, ele tá com tua amiguinha Tá, 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 apaixonadinha Sofrendo pelo playboy, ele tá com tua amiguinha Senta no chicote do cowboy Prova do chicote do cowboy Dá uma chance pro cowboy Pra esquecer esse playboy Ô vó, para de dançar desse jeito, vó Tô dormindo vendo a senhora da unificadinha A minha vó tem mais de oitenta anos No forró fica toda animadinha Desde nova vó, vó é doida por folia Agora vó tá dançando em ficadinha Em ficadinha, em ficadinha Em ficadinha, em ficadinha Vó, vó dança em ficadinha Em ficadinha, em ficadinha Em ficadinha, em ficadinha Vó, vó dança em ficadinha Em ficadinha, em ficadinha Em ficadinha, em ficadinha Vó, vó dança em ficadinha Em ficadinha, em ficadinha Em ficadinha, em ficadinha Vó dança em ficadinha É o passinho Eu tava aqui pensando em nós dois E me bateu uma vontade depois De te procurar de novo Saudade daquele amasso gostoso que você me dava A gente lambuzava no mel do prazer Tô querendo te ver, meu bebê Se tua boca não fosse tão doce Se tu não tivesse sentado com gosto Eu não estaria aqui Querendo repetir Se não me queria porque fez gostoso Porque me fez virar o outro DJ Marilson Oh DJ do batidão Pitona aí Não entra essa instrução não Meu jovem Pro próximo anácio Assista lá Tá ligado, né? Pitona aí Tchau 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 Bota pra roubar nessa boa Tchau 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 Bota pra roubar nessa porra Se torna aí 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 Se torna aí